Música Em Porto Alegre, os gaúchos que apoiam a permanência da presidente Dilma no governo estão concentrados aqui na Praça da Matriz, no centro histórico da capital, onde ficam localizados os poderes legislativo, executivo e judiciário. Desde o dia 11 de abril, alguns integrantes do movimento contra o impeachment estão acampados nesta região. E hoje, no dia do julgamento político da presidente Dilma, inúmeros manifestantes ligados a movimentos sociais, frentes sindicais, estudantes e público em geral estão aqui monitorando a votação que acontece na Câmara dos Deputados em Brasília neste momento e também realizando atos de apoio ao governo. Inicialmente sou contra o impeachment da presidenta Dilma porque ela foi legitimamente eleita por 54 milhões de pessoas que há dois anos atrás a consagraram para ocupar este cargo. Este é um dos motivos. O outro é que não há nenhum motivo que justifique o seu impedimento. O Brasil vai perder muito com este ato porque nos governos populares, no governo da presidenta Dilma e do presidente Lula, não há nesses que querem golpeá-la qualquer compromisso com as pessoas empobrecidas neste país. Como de costume, aqui em Porto Alegre, mais uma vez, os manifestantes a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff se concentram no Parque Moinhos de Vendo, que fica a cerca de 5 quilômetros da Praça da Matriz. E desde o início, quando inclusive aconteceu a votação da bancada gaúcha, majoritariamente a favor do impeachment, o clima por aqui é de bastante otimismo. Dos 31 deputados federais gaúchos, 22 votaram a favor do impeachment. E a cada voto, sim, é grande a vibração dos que acompanham a votação por aqui. O país já não aguenta mais esse desgoverno, esse descalabro do PT com essas pedaladas fiscais e dizendo que não cometeu crime de pedalada fiscal. Então, eu acho que já passou da hora. Os brasileiros, nós não aguentamos mais os desmanos desse governo do PT. Já está na hora disso aí. É a vontade da população. Mas eu acho que o governo que está aí não tem condição de continuar, eles não tem mais governabilidade, eles meteram os pés pelas mãos, eles fizeram muita coisa errada, muita corrupção. Tem que acabar com isso, de alguma forma. Eu acho que o povo está na rua por causa disso, porque não aguenta mais. Música 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 Música